Olá meus amigos, minhas amigas, estou aqui mais uma vez, eu vou levar vocês aqui, é uma feira livre, essa feira se encontra aqui, é uma feira livre aqui, essa feira livre, essa feira livre, essa feira livre, é uma feira livre, Esse ama aqui é muito bom, viu? Não é aquele caralão, é um bom. Obrigado, mano. Aqui nós temos de tudo, aqui. Nós temos várias coisas. Aqui nós temos verduras. Aqui nós temos... Carne de boi, aqui. Olha. Isso que eu vejo, meus amigos. O nome é carne que tem aqui. Aqui nós temos várias coisas. Várias coisas que eu vejo aqui. Primeira-feira de Caruaduco, mas temos de tudo aqui, meus amigos. Aqui nós temos de tudo. Olha. O que eu estou vendo? Olha. Aqui nós temos bovaca de todo tipo. Nós temos bovaca aqui, olha. Olha, isso que eu estou vendo. Olha aqui. Olha os coisas aqui. É todo tipo de tipo, nós temos do lado aqui, gente. Todo tipo. Ah, não. Boa, meu Deus. Boa, meu Deus. Boa, meu Deus. Nós temos do lado. Nós temos... Nós temos aqui, beijua. Aqui é beijua, aqui é pé de moleque. Beiju, pé de moleque. Você está vendo aqui? Boa, chabolo. Quanto é um beiju desse? É dois e cinquenta. Ah, dois e cinquenta é um beiju. E o pé de moleque também é também. Pé de moleque também é dois e cinquenta também. Como é que chama de um de vocês aí? Isso aí. Bota lá no comentário, lá. Como é que chama isso aí? Pé de moleque. Aqui se chama pé de moleque e beiju. Como é que chama lá? Esse daqui, viu? Esse aqui é o beiju, né? É, pé de moleque também. Olha aí. Isso aqui, olha. Olha aí. Lá para ir para o céu, viu? Olha aí. Olha aí. Vocês... Se quiser a vida aqui no Desfamare, procura aqui a boca da dona. Tá mesmo. Precura aqui a boca dela, que aqui tem de tudo. Tem beiju, pé de moleque, tem batata, tem laranja, tem até galinha viva que tem em cima da banca para vender. Galinha. Não é a galinha? Olha. Galinha viva que tem, viu? Aqui tem de tudo. Obrigado, viu? Aqui, ó. Aqui, ó. Aqui, meus amigos. Galinha batida na hora, aqui na filha para vender. Olha a cara da bichona. Olha para aqui. Aqui não é galinha não. Aqui é um peru. Olha para aqui, ó. É um peru. Olha o tamanho da bicha. Aqui todo o tamanho tem, viu? Aqui é grande, olha. Aqui estou vendo. Quanto é a galinha dessa? Não, a galinha, moleque. Quanto é a galinha dessa? Oi? Quanto é a galinha dessa? Isso aqui é 40. Quarenta reais. E se o galinha dessa está com uns quilos? Não sei. Isso não é pesagora. Quer pesar? É. Quer pesar, não é pesagora. Olha o peso dela, olha. 20 reais o quilo. Está vendo? Olha o peso. Quarenta reais uma galinha. Olha, olha. Está vendo? Obrigado, meu. É, é verdade. Olha. A galinha tem que tirar o porro. Olha aqui, ó. Tem que tirar o porro. Olha aqui. Nós temos de tudo aqui, ó. Nós temos de tudo. Nós temos aqui verdura. Nós temos aqui peixe seco. Olha o peixinho seco aí, ó. Olha o peixinho seco. Isso, isso. É uma delícia. Isso com uma batatazinha, uma macaxeirazinha. Isso é bom demais, meu. Olha aqui, ó. É um peixinho seco, ó. Olha aqui, ó. Camarão, olha. Olha, camarão. Olha. Vocês estão vendo? Vocês estão vendo aqui? Qual toque desse peixe, mano? 20 reais. Olha, 20 reais o quilo. Está vendo? Sim. 20 reais o quilo, ó. Está vendo? Muito bom. Obrigado, vai se marar aí. Muito bom mesmo, viu? Muito bom. Olha aqui, ó. Obrigado, meu. Olha aqui, meus amigos. O que nós temos aqui? Nós temos aqui mais galinha. Aqui, mais galinha. Olha aí, ó. Galinha de todo tipo tem aqui, ó. Olha. Está vendo? Olha. Mais galinha. Olha. Aqui nós temos... Essa aqui é a mulher do tempero, viu? Essa aqui, ó. É do tempero, ó. Olha. A mulher do tempero é... Como é que chama o tempero? Pega o quê? Pega marido. Pega marido. Olha. Essa aqui, ó. Olha. Olha aqui, ó. Olha aqui o tempero, ó. Esse é o tempero, viu? Olha o pega marido. Olha o pega marido aí, ó. Vocês estão vendo o pega marido? Esse é o pega marido, viu? É, o tempero pega marido. Olha, está vendo? Aqui tem tempero de todas as qualidades que tem. É. Todas as qualidades que tem aqui, viu? Vamos botar um saquinho de burro desse. Dois reais. Quanto saquinho de burro desse, meu amor? Tem que levar pra casa. Tem que ter que ter, hein? Não volto, não se pegue. Obrigado, irmão. Obrigado. Olha aqui, ó. Olha aqui, ó. Nós temos aqui várias coisas. Nós temos aqui, ó. Nós temos laranja. Olha aqui, ó. Iama e duas paladas que tem, ó. Olha aqui, ó. Cada iama. Tá novinho, isso foi arrancado hoje, ó. Olha. Ainda tá na barra ainda, né? Olha pra aqui, meus amigos. Olha. Tomate. Olha. A unidade é um real, tá vendo? Trabalhar é coisa boa. É um real a unidade, né? Olha aí, ó. Olha aí. Temos pimentão, temos batatinha, temos cebola, temos tomate. Vai, 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 vai. Fiz de meu Jesus do céu. Um negócio que é logo muito assim, hein? Obrigado, obrigado, obrigado. É logo muito assim, hein? É. Rapaz. E aí? Obrigado, irmão. Valeu, obrigado. Fiz de meu Jesus. Olha aqui, ó. Tem várias coisas aqui, ó. Feijão. Olha o feijão. Olha o solvete. Olha o feijão aqui, ó. Feijão de arranque. Olha aqui, ó. Olha o feijão. Contra um, 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 um. Feijão. Dez. Gelador, gelador, gelador. Olha aí, dez reais, né? Feijão verde, né? Feijão verde, fava verde, olha aí, ó. Batata. Olha, batata. Olha. Aqui tudo tem, ó. Enhama. Tudo tem aqui, viu? Nessa banca aqui, graças a Deus, tem de tudo. Tem de tudo. Tem de tudo, viu? Olha aqui, ó. Olha aqui, ó. Viu? Ó, meu amigo, aqui é a feira. A feira aqui e União dos Palmares. Olha. Olha aí a banana comprida. Olha aqui, ó. Tá vendo? Quanta é a palma dessa banana, meu irmão? Quanta é a palma dessa banana? Dez reais. Dez reais? Olha. Até reais, ó. Tá vendo? Tá vendo aqui, ó. Que coisa linda. Olha aqui, ó. Cê tá vendo, meu amigo? Cê tá vendo aqui. Obrigado, meu irmão. Olha aqui, ó. Olha aqui, ó. Temos maçã. De todo tipo aqui, viu? Nós temos tudo aqui. Nós temos uva. Olha aqui. Uva de todo jeito aqui nós temos. Viu? Aqui nós temos de tudo. Aqui é... Coração, língua de boi. Você que me fala na língua de boi? É essa aqui, ó. Oi, tem minha irmã. Olha aqui. Olha aqui. Isso aqui é a língua de boi. Isso aqui é o coração, né? É, o coração. Esse aqui é o bofo. Esse aqui é o bofo. Isso aqui, ó. Esse é o bofo, viu? É o bofo. Fato, tripa, bucho. Aqui é assim. Aqui nós temos de tudo. Obrigado, moço. Aqui nós temos de tudo. Nós temos de tudo. Vem, olha. Calinha. Nós temos de tudo. De tudo aqui nós temos. Olha. Olha pra aqui, ó. Olha. Olha. Fiquem diário, é só um real moião Bacotão de real Leva a Bacotão de real Zuma de cebola, batata, sui pimentão Diretamente de união É desse jeito que se vende barato Um real moião, viu? Próximo É somente um real pra fazer sui pimentão Diga aí pessoal Só atendo quem estiver na fila Só atendo na fila, a partir de agora Mais um clínico aqui feito Próximo Próximo vídeo Olha aqui Olha Olha o queijo Aqui nós temos de tudo Temos coisas Olha Queijo Olha aqui Queijo Queijo Olha aqui Queijinho gostoso Olha Aqui é Olha aqui Vocês estão vendo Olha cada melancia aí gente Olha Olha pra que coisa lindo Olha aqui Aqui é Aqui é assim Aqui nós temos de tudo Aqui nós temos Que tal churrasquinho Que tal churrasquinho aqui nós temos Churrasquinho Aqui ó Tá vendo Geladão 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 Tem tal churrasco Nós temos de tudo Geladão 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 Nós temos de tudo Nós temos de tudo Tudududu Nós temos de tudo Nós temos de tudo Rapaz de o senhor Meu irmão Como é que o senhor tal O senhor sabe Toda vez que eu lhe venho Eu me alegro Amém tem aqui, tem aqui, mais banana comprida, banana prata, laranja, tem de tudo aqui, aqui nós temos temos de tudo, temos de tudo, nós temos coentos, temos a faça aqui, olha que coisa linda aqui, esse pé de a faça aqui gente, olha aqui, olha, está aí vendo, olha, estão vendo, que coisa linda, quanta é esse moinho aqui? é R$ 5,00 tudo, R$ 5,00 tudo, bota um moquete desse que eu vou levar isso aqui, bota essa cola aí meu irmão, aqui nós temos de tudo, 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 temos de tudo, nós temos, nós temos aqui, sucabe, nós temos, um monte de coisa aqui nós temos, viu, nós temos um monte de coisa, nós temos aqui, olha aqui olha 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 aqui ó, mais banana comprida, banana comprida, nós temos mais queijo aqui ó, queijo de coalha, queijo branco, olha aqui ó, olha meus amigos aqui ó, queijo de manteiga, queijo de manteiga, todo tipo lá, queijo de manteiga, Inhame é real, Inhame é real, Inhame é um real, é um real, filho do Inhame é um real, Inhame tem Inhame, quanto é dez, chega, olha aqui, quanto é dez Inhame, quanto é dez, chega pra cá, que coisa linda do abacaxi viu, chega pra cá, Inhame tem Inhame, chega, chega, Inhame aqui de um real, filho, mais um real aqui, Inhame é real, nós temos de tudo, nós temos de tudo, maçã e goiaba, aqui é, nós temos de tudo, de tudo ó, temos de tudo, aqui, aqui é a feira aqui, União dos Palmares, a feira aqui dos terrenos, aqui ó, aqui ó, aqui meus amigos, olha aqui ó, tudo, 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 olha, olha aqui ó, tem tudo aqui, viu, aqui nós temos até a famosa rapadura, olha aqui ó, a rapadura, quanta rapadura desse mano? tem sete, tem cinco, olha, a mais de meio quilo é sete rapadura, olha, vocês estão vendo, aqui tem até rapadura, tem aqui ó, amendoim, amendoim, amendoim verde, amendoim torrado, tá vendo ó, aqui nós temos de tudo, graças a Deus, nós temos de tudo aqui, aqui ó, graças a Deus, aqui ó, carne de porco, olha aqui ó, a carninha de porco, vocês estão vendo, aqui ó, aqui ó, olha aqui ó, vocês estão vendo meus amigos, aqui nós temos de tudo, nós temos aqui fava, feijão de corda, feijão de arranca, tudo verde aqui ó, olha aqui, que coisa bonita, coisa boa, olha, essa aqui é a fava, viu meus amigos, é a fava, esse aqui é o feijão de arranca, e esse aqui é o feijão de corda, o que você está usando nesse aqui irmão? é doze, ó, doze reais a vasilha, viu, olha aqui ó, vocês estão vendo ó, ela está preparando mais feijão ali de arranca, olha, laranja, laranja, aqui ó, aqui nós temos de tudo, vai aqui ó, ufa, olha aqui ó, olha a coisa linda, ufa, abacate, é, mais unga, luza verde, maçã, aqui nós temos de tudo, aqui ó, aqui é a doação, olha aqui ó, olha aqui ó, vocês estão vendo que tudo aqui tem viu, tudo, tudo tem filho, tudo tem, tudo tem, vou ali na casa, vou mostrar a carne de boi para vocês para encerrar o vídeo, tudo, olha aqui ó, coisa linda aqui ó, olha aqui ó, olha aqui ó, Aqui nós temos mais Mais verduras, mais frutas Carne boa e todos os tipos de carne eu tenho aqui Olha aqui, beijo Olha aqui Olha aqui Isso aqui é o passo tapioca, né? Olha Segue Roma Grupo e safia Olha Isso aqui é uma safruta Mata, fupa Você está vendo? Este é o tema aqui de várias coisas aqui Olha Aqui é assim, aqui na nossa região é assim, carne de todo tipo aqui, tudo dentro da cidade aqui, olha aqui, olha aqui, vocês estão vendo? Olha aí, carne de todo tipo aqui, olha aí, peitinho aqui na medida, olha aqui, olha aqui, coisa boa, coisa boa, aqui ó. Aqui é carne e porco, olha aí, essa fata aqui é carne e porco. Meus amigos, eu vou encerrar esse vídeo, eu quero agradecer a Deus, ter o carinho de cada um de vocês, e eu, e vocês estão aqui, que é meus filhos aqui, e Deus abençoe cada um de vocês, e as bênçãos do Senhor reine sobre o lado de vocês, sobre a sua casa, tá bom meus amigos? Tchau gente, até o próximo vídeo. E aí E aí E aí E aí E aí E aí E vou te mostrar com a gente.